Eita, está tudo sujo de poeira Mas eu vou tirar sua poeira agora Vou deixar você bem limpinho Eu só gosto de coisa limpa Olha Todo troço meu é bem zelado Deixa bem limpinho Agora esse pneu aqui Depois eu lavo ele Coisa boa Bom dia, Sr. Antônio Bom dia, Sr. Antônio Bom dia, menina Sr. Antônio, está lavando o Fusca, é? Estou lavando o Fusca porque eu só gosto de coisa limpa Está lavando, Sr. Antônio? Está bem limpinho, viu? Está bem limpinho, estou lavando o Fusca Essa vai dar para fazer uma lavanda Está sujo aí É cheio de poeira É mó desses barros Sr. Antônio, lava os pneus também, viu? Aqui está sujo Depois, depois, tem que passar aí lavando Aí está lavando o Fusca, é? Estou lavando o Fusca Estou, tem que ser devagarzinho Está certo Ah, você quer seribista Perguntou Só bastava a primeira perguntar Não precisava mais da venda O que está entendo, Antônio? Está andando com isso agora, é? Ah, é, Sr. Antônio Porque daqui para frente, Sr. Antônio, aqui é tudo calmo agora, viu? Comigo agora Você não viu nenhum melhante passar por aqui, não, Sr. Antônio? Aqui não passou ninguém, não Aqui não passou ninguém, não Claro, porque daqui para frente, Sr. Antônio, é só tranquilidade aqui Pois é, boa, está bom É sim, Sr. Antônio? Pois é Está lavando o Fusca, não é? É, estou lavando Porque está cheio de poeira Pois é, Sr. Antônio, até mais, viu? Boa viagem Acabou de ver coisa ali Acabou de ver coisa Vou passar só uma mãozinha ali Aí vou em casa buscar outro pano Porque esse aqui não está bem bom Oi, você já tomou Eu também estou mortiço, Sr. Antônio Só por conta de ser um tanho Sr. Antônio, depois que rapou o tanho Que não pegou mais de jeito nenhum, Sr. Antônio Acabou a moto Acabou, mano Acabou tudo Calma, Rosinha Calma, Rosinha Calma, Rosinha Levante essa moto Vocês não podiam colocar esse pneu em outro lugar, não? Ah, porque eu vim olhando para trás, Rosinha Desculpa aí, viu? Foi o medo, Rosinha Me diga uma coisa Passou algum melinhão por aqui? Não, passou não, Sr. Antônio Passou não? Passou não Porque aqui agora é só paz, viu? Estou aqui oito dias no lugar do Sr. Benedito Que ele me colocou aqui E essa arma? É a arma dele E vocês, vamos para onde? Nós vamos subindo aqui, Rosinha Subindo, né? Nós vamos atrás do Sr. Antônio Você viu ele por aí, Rosinha? Ah, Sr. Antônio ficou lavando fusca dele ali Foi? Está lavando fusca Sim Que bom Pois é, se passar algum melinhão vocês me indicam, viu? Não, Rosinha Eu digo, Rosinha Eu digo, viu? Levante essa moto Eu digo, viu, Rosinha Estava pronto Pois é, pois tchau Ah, meu cinturão caiu, meu sim É assim mesmo, Rosinha? É assim mesmo, Rosinha É assim vinho, sim Tchau Gente, você viu aí, Sr. Antônio? Vamos simbora Como assim não ele vai voltar de novo Oi? Ainda está cansado? Estou muito Também estou, Sr. Antônio Olha, o Sr. Antônio está lavando o carro Oi, está vendo? Está vendo, Sr. Antônio? Oi, vamos pagar o que ele fez com a moto Vamos, Sr. Antônio? Vamos, Sr. Antônio? Nós vamos sujar o carro do dedo todo E vamos relar também Vamos riscar Todo? Com certeza Vamos esperar que ele saia Vamos esperar nem aqui Ele sai não Sai? Acho que já está bom já Agora eu vou Buscar Vou buscar outro pano mais macio Que ele que mandou passar aqui O que? É porque esse pano aqui não está prestado não Ele tem que buscar outro paninho Vou deixar esse aqui dentro Eu quero buscar outro pano mais macio Eu quero limpar ele todo bem limpadinho Para ficar esperando Ei, eu quero deixar a barra aí Vamos logo, vamos logo Ele vai pagar o que ele fez com a moto Ele vai pagar o que ele fez com a moto Ele vai pagar o que ele fez com a moto Ele vai pagar o que ele fez com a moto Para, 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 meu amigo Vamos logo, vamos logo no fundo que ele vem Ai Agora não vai ficar Que nem ele queria não Viu, Sr. Antônio? E assim Como logo? É um monte Ele vai despeda, viu? Está despeda sim, seu É bom com despeda, ne? Ai Olha só ele finha aí Ei nome Ei nome? Ei nome Vai vem, senhora Olha fé Ah, volta para trás, volta para trás. Hum, o que que fizeram no meu pulso? Lavei, deixei bem limpinho. Achei que eu tava me perdo, fui buscar o pano para enxugar. Agora tá desse jeito, menino. Menino, como é que pode começar o... Começaram do bico aqui a traseira. Como é que faz isso? Como é que faz isso? Vestá, eu já... Pelo que eu tô pensando, eu já sei quem foi que fez isso. Não foi mais do que aqueles dois cachorros que andam naquela mota com cachorrada na estrada e dentro do mar. Só foi eles dois que fizeram isso. Só foi eles dois. Não, aqui não limpa mais, não. Aqui não limpa mais, não. Eu vou deixar isso aqui para outro dia. Olha o que que fizeram. Olha, olha, olha. Ficou um grolo só. Ficou um grolo só. Desgraçou o barro vermelho que não sai. Isso aqui vai gastar agora umas cinco barras de sabão. Sabão homem, sabão de barra e tudo para terminar isso aqui de lavar. Porque eu vou logo ir embora para casa de jeito. Não dá certo mais não. Mas que vergonha. Meu cinto novinho estourou. Logo na frente dos meninos. Ai que vergonha, que vergonha. Onde que eu vou arrumar um cinto lindo como esse? Ai meu Deus. É rapaz. Rosinha, calma Rosinha. Calma Rosinha. Vocês estão malucos. Você não está me conhecendo não Rosinha. Vocês estão malucos. Você não está me conhecendo não Rosinha. Você não está me conhecendo não Rosinha. Levanta a moto. Pronto Rosinha. Pronto. Rosinha. Parece que nunca viram nada. Descoida Rosinha. Tá bom, pode ir embora. Vamos Rosinha. Não sei como não fizeram um alto. Oh meninos loucos. Mas o que foi que aconteceu menino? Hein? Fecha a porta que vem coisa ruim por aí. Fecha aqui embaixo e aqui cima. Vé curuca. Ai você não está berrando mais não é? Hein? Para com negócio de berro. Vé curuca. Cala a boca. Fique calada. Eu não já disse que vem coisa ruim por aí. Vá se deitar velho. Ei. Você é beijo. Sai daí. Vem comer. Vem almoçar. E o que é o comer que tem para eu? O comer é a buchada de bode. Seu menino. Falou em bode. Eu não vivo mais nessa cama. Diga. Não quero nem saber de bode. Oh vida sofrida. Essa minha. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? doido não. Aperrei, filozinha. E o que foi? Já está com mais de 2 horas de sofrimento, minha fia. Olha aqui. O meu pinhoço. Olha aqui direito. Os pinho de camisa. Pinho de papai estudo foi mamãe? Ixi Marinho. Não foi sua mãe não, minha fia. E foi quem, papai? Ei, papai deixa nós dar uns cuidados no senhor, papai? Cuidado assim minha filha! Limpá isso aqui papai! O que é que tem aí? O que é? Tem sangue, um monte de mancha aqui! Ah minha filha foi cacete! Foi cipuada minha filha! Talenta vai buscar alguém para nós lavar aqui? Algo né? Vai minha filha! Lava aí minha filha! Muito obrigado! Coisa boa é a gente ter família boa! Agora aí foi! Corra! Puta! Olha lá papai! Não sei como não mataram o senhor viu papai! Passou perto! Olha aí meu filho! Cadê? Achei aqui! O que foi papai? O que foi papai? O que foi papai? Tá lindo o que foi que você botou aqui? Isso é álcool talita! Você quer matar pai? Quer matar o velho é? Então ardeu nas feridas! O papai com a cipuada daquele tamanho! Você botar álcool talita! Foi o que eu achei! Isso é uma doida filha! Não tem juízo não! Pelo amor de Deus! Não tem juízo! Ai pata! Não tem juízo! Tchau! Tchau! Tchau!